Fala rapaziada, cheguei aqui dos conteúdos seletos, se você tá vendo esse vídeo aqui, que bom cara, significa que você sobreviveu a 2020, parabéns, pega aqui seu diploma, sua recompensa né, você desbloqueou um achievement, sobreviveu 2020, eu não sou aquele tipo de cara que faz normalmente um especial no final de ano, embora eu tenha pensado, mas agora já tá muito em cima e já tem muita coisa pra fazer, então pelo menos quero agradecer você por esse ano, por você ter me acompanhado, porque esse ano sem dúvida foi o mais escorrido, porque eu postei mais vídeo do que os dois anos anteriores juntos, mas foi muito bom cara, a gente bateu muita meta esse ano, incluindo os 40k, então tamo junto, e quem sabe eu não faço uma livezinha no final do ano, bem no finalzinho ali, na viradinha ali pra 2021, que vai ser um ano ainda pior, mas olha só, hoje a gente tá aqui num vídeo de uma coisa que ninguém fala também, porque eu sou assim né, falar dos bagulhos estranhos aí que ninguém fala, pra fazer muitos dos vídeos aqui do canal, eu sempre tenho que garimpar uma quantidade de fórum aí, pra procurar mais informações, ver opinião de player também, e muitas vezes esse site é o tibia.com, E no fórum do tibia.com, tem tópicos que eles duraram muito tempo, e tão lá até hoje, tem uma galera que continua movimentando aquele tópico, eu achei interessante fazer um vídeo pra vocês, pra vocês verem que por mais mortão que seja o fórum do tibia, ainda tem gente que ouça, mas antes de começar o vídeo você já tá ligado, você já vai suspender a chaminé em 45 graus em cima desse lag aqui, pra dar aquela fortalecida na firma, e se inscrever no canal, porque o trampo não vai acabar aqui, obviamente, vai que um dia a gente bate 50k, não sei, mas se inscreve aí, tamo junto, Provavelmente um ou outro aqui que eu vou mostrar nesse vídeo, você já deve ter visto, porque eles são sim um dos tópicos mais conhecidos, então naturalmente quem usa o fórum já vai conhecer, mas como eu sei que tem uma parcela da comunidade que não dá a mínima pro fórum, e por um lado eles tem razão, eu vou apresentar eles aqui, e vou começar por esse daqui, que se chama The Achievement Thread, como você já deve imaginar, esse sim, é um tópico apenas sobre achievements, e aqui a galera discute sobre qualquer tipo de achievement no tibia, Incluindo os achievements secretos, e o interessante é que isso ficou tão bem conhecido, que a galera decidiu dar uma organizada, e logo no começo do tópico, ele foi editado, obviamente, e ali você já consegue ver de 2010 a 2014, eles já catalogaram uma lista dos achievements secretos nesse período, e uma parada interessante é que você pode achar que isso daqui é novo, mas não, cara, isso começou em 2011, 9 anos atrás os caras estavam começando a falar sobre achievement, e isso pegou tanta visibilidade, que esse tópico já tem mais de 700 mil views, Embora ter uma paradinha aqui, depois eu acho que eu vou explicar pra vocês entenderem, como esse negócio é quebrado, essa contagem de view aí é toda bugada, mas enfim, esse tópico ele fica lá na seção de gameplay do fórum, e é claro que ele sempre tá com a tagzinha de hot, porque ele é muito movimentado, nesse momento já tem cerca de 11 mil replies, ou seja, respostas, da rapaziada trocando ideia, falando sobre esse achievement, e mesmo se eu não quisesse falar desse thread aí de achievement, eu não tenho como fugir dele, muitas vezes quando eu tô procurando em algum achievement específico, não é difícil ver alguém linkando alguma página dessa thread aí, porque tem muita informação nele, muita coisa que não tem em nenhum outro lugar, porque a comunidade tibia é pequena, né, então não é porque tipo, ah, é um super mistério, só tem no tópico aí, não, é porque muita informação não tem na tibia wiki, e seja lá tibia wiki que você for usar ou qualquer outro site, a comunidade, como você já deve bem saber, carece muito de uma wiki decente, e bem detalhada, porque tem muita quest, principalmente quest que ninguém faz, tem quase zero de informação, e se já aconteceu comigo na live, eu perdi um item, bom, não vou nem dar spoiler aqui, acho que vai ter um vídeo sobre isso, vocês vão se ligar no nível da parada, Bom, enfim, é um tópico que tem muita informação, recomendo se você estiver procurando algo em específico, o único problema é que o fórum do tibia não tem uma função decente de pesquisa, você não pode pesquisar por palavra, botar algum filtro em específico, então isso vai te complicar um pouco, mas se você estiver determinado, tem bastante coisa interessante nesse tópico aí Agora outro tópico que não é tão antigo assim, mas é de 2014, é um tópico sobre a Serpentine Tower, só que diferentemente de ser só uma teoria, os caras aqui pelo menos terem o trabalho de separar o que é fato, o que funciona, algumas ligações que a Serpentine Tower tem com outras coisas externas pelo tibia, e as teorias, então foi separado nesses três segmentos esse tópico aqui Então se você estava procurando algum lugar para pegar as informações básicas, esse tópico aqui é perfeito, tá bem explicadinho o que funciona e o que não funciona na Serpentine Tower Só que é claro que por ser um mistério do tibia não ser algo consistente, de fato uma quest, não que se sabe pelo menos, bom, acho que eu não preciso avisar você que o resto, as respostas do povão é tudo teoria né, ou pelo menos os 90% é a galera falando coisas que a maioria já tentou e especulando que pode ser Então tipo, a parte útil mesmo desse tópico aqui é de fato o começo dele, a postagem sim, mas se você quiser se aventurar e trocar ideia com os caras, é um tópico bom também porque tem bastante gente, então você talvez encontre alguém para trocar uma ideia Você talvez pense, ah mas o negócio é em inglês, eu achei que ia ser em português, cara dificilmente você vai achar uma comunidade tão grande sobre alguma coisa dentro do fórum do tibia que seja em português, a não ser que seja alguma coisa sobre memes, sei lá Só que não esqueça que é um fórum, você não tem que conversar com as pessoas em tempo real, você pode traduzir as frases, elaborar a sua, usar aquele tradutor em 1080p e postar de boa, você não tem que se preocupar muito com isso não Até porque tem um monte de gente que usa tradutor no fórum do tibia, sei lá, a galera meio que já tá acostumada com isso, então não esquenta muito e a Cipsoft não vai te tirar de lá Sei porque tem uma galera que tem esse medo que vai banir os caras por não falar inglês, isso não existe tá rapaziada, fiquem tranquilos, só vão ser banidos se vocês quebrar alguma regra do jogo, vocês largam uns links esquisitos lá e eu acho que pode dar ruim Então esse foi mais um tópico que talvez interesse a você, bom já avisei que vai ter muita teoria e especulação nesse daí, porque é Serpentine Tower né meu filho, se fosse algo acabado as pessoas nem iam tá discutindo E o próximo tópico da lista inclusive você já deve ter visto aqui até no meu canal, que é uma thread sobre os players que tem o Golden Outfit Ah Nalu, mas por que os caras tão fazendo isso? Sei lá velho, os caras que tem uma tara de contar o número de players que tem o Golden Outfit e dá um nome ainda embaixo Na verdade tem umas estatísticas mais além inclusive, eu não tenho certeza, mas acho que dentro desse tópico eu tinha visto que os caras fizeram um gráfico com a porcentagem de cada servidor de quanto tinha o Golden Outfit no Tibia A contagem já tá mais ou menos em 108, é claro que nem todos tem o Outfit full e os caras precisaram de trabalho até de colocar Quanto que dava o valor somado em dinheiro real? Se fosse juntar todos os players que tem, em reais dá quase um milhão de reais, somando tudo, que loucura Vocês talvez lembrem que eu fiz um vídeo, acho que foi esse ano inclusive, sobre a quantidade de players que já tinha o Golden Outfit, eu me baseei nesse tópico aqui Mas vale a pena mencionar, inclusive pra quem é novo no canal, nunca tinha visto, diferentemente dos outros, esse daqui não tem tanta utilidade, é mais curiosidade, estatística Sei lá, se você quiser encontrar alguém que tem um Golden Outfit pra conversar, também é uma oportunidade aqui, manter o nick dos caras ali Talvez você se pergunte como que os caras contam essa parada E bem, na verdade não é tão difícil, pelo menos pra poucos servidores Quando foi implementado o Golden Outfit, eles colocaram tipo um muralzinho, sei lá como é que fala Muralzinho não, né, o negócio é de ouro Eles colocaram um mural dourado no centro das cidades do Tibia Quando você clica, aparece quem tem o que Aparece o player que só tem o Outfit, os players que tem o Outfit e só tem um addon Até os players que já tem o Outfit full com os dois addon Então os caras começaram a contar a partir daí Só que aquela coisa, né mano, contar de todos os servidores do Tibia Dá um pouco de trabalho, eles continuam atualizando essa lista até hoje É por isso que esse tópico tá nesse vídeo Claro que esses são apenas alguns tópicos Existem outros aí que talvez não são tão movimentados Acho que volta e meia alguém responde ou fala alguma coisa Só que esses aí são de longe os que mais são vistos e mais comentados sobre dentro do fórum Como eu falei, tem muita gente que nem sabe da existência deles Mas tem muitos tópicos importantes por aí também Como por exemplo, bora contar até 10 mil Do nada Contar de 100 mil até zero Os caras tem cada ideia, né? O problema do fórum do Tibia é que ele é muito inconsistente Falta muita coisa e ele é muito antigo Como eu falei antes, você não tem uma função decente de pesquisa Você não consegue se encontrar direito dentro do fórum Não tem muita opção de formatação Ele é bem limitado É claro que eu entendo o lado da Cipsoft de preservar o fórum Como sempre foi, mas não faria mal adicionar um campo de pesquisa pelo menos Adicionar algumas funções pequenas que não iam alterar a experiência que eles querem passar pelo fórum E com certeza muita gente ia passar a usar o fórum oficial Em vez de ter que ficar usando o fórum de fansite e outros sites esquisitos Não que isso seja um problema, tem que saber filtrar informação em qualquer fórum Falo isso porque eu tô sempre em fórum pra procurar assunto pra vir Mas com certeza um fórum oficial é muito mais consistente Passa mais credibilidade do que qualquer outro fórum, né? Porque por motivos óbvios Se você sabe algum tópico que tá ativo até hoje Fique à vontade em comentar aqui embaixo Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Se você não deixou um like, deixa um like aí pra nós Se inscreve no canal também Não esqueça de beber água que beber água é muito importante É isso aí, valeu, valeu, falou e fui Se inscreve no canal